Olha que coisa mais linda gente, essa catedral aqui, muito antiga. Catedral Notre Dame, parece que tá falando. Tamo indo pra Paris, esses lugarzinhos aqui eu tô passando pra mostrar pra vocês. Que lugar bonito. Olha, um calango ali, rapaz. Olha aqui. Aqui as informações. Magnificamente linda, hein. Olha o século. Que coisa, ilustração. Olha como é que ela é feita, ó. Muito bonita mesmo, hein. Coisa de, olha só, rapaz. Vou dar um voo aqui pra vocês verem. Coisa secular, hein. Uma vila muito bonita. Muito legal mesmo. Show de bola, rapaz. Olha só que coisa maravilha, ó. De feriados, tudo paradinho. Tem nada. Lindo, lindo, lindo. Fazer uma selfie. Olha só. Obrigado.